Muito bem meus amigos, pra quem já acompanha o canal há mais tempo lembra que eu costumava usar com certa frequência meus óculos escuros Hoje eu vou fazer isso de novo, meio porque eu quero trazer uma daquelas conversas que eu costumava ter mais no começo do canal Não é que a gente não tenha esse tipo de conversa hoje, é que na verdade hoje em dia o conteúdo é muito mais amplo, tem muito mais coisa E essas conversas acabam meio que fazendo parte de um conteúdo maior, que engloba muito mais papo aqui entre a gente Então eu quero inclusive convidar vocês hoje pra bater um papo comigo Esse vídeo eu quero que seja mais ou menos uma provocação, que é um termo que eu não gosto de usar, mas ele vai se aplicar muito ao que eu quero dizer aqui Eu quero jogar algumas percepções que eu tenho com relação a distorção A gente pode falar que se refere a pedal de distorção, a pedaleira, mas não, distorção no geral, vamos entender assim E por que que eu acho que a gente deve usar menos distorção? Esse assunto na verdade eu já falei aqui no canal há muito tempo atrás E eu queria acrescentar algumas coisas e até ouvir mais vocês Quem sabe isso pode se transformar em mais assunto, em outros vídeos que partam desse vídeo aqui Então desde já se você está aqui nesse vídeo eu te convido a prestar atenção no vídeo inteiro E também a participar nos comentários A gente está aqui ao vivo, ao vivo não, quando esse vídeo é lançado em estreia Estou eu com vocês no bate-papo, certo? Só que vamos levar essa conversa, claro que a gente pode conversar no bate-papo Mas eu quero que a gente traga esses comentários de vocês para os comentários mesmo Por que? Por lá eles ficam por mais tempo aí, as pessoas vão acessar com maior frequência E podem participar da conversa, podem conversar com vocês mesmo, tá? E eu quero desde já pedir desculpas por uma coisa Eu quero que isso aqui seja uma conversa mais ou menos livre Eu não tenho propriamente um roteiro sobre o que eu quero falar Então se eu chegar em alguma conclusão aqui na hora Que por alguma falta de informação que não veio na minha cabeça na hora Pare ser besta Deixa para lá e vamos só Ponha o seu ponto de vista com relação a isso que eu vou falar, tá bom? Bom, antes de tudo deixa eu apresentar, né? Para quem chegou de fora e seguiu o canal Guitarra com Cerveja Por aqui a gente fala de guitarra pelo ponto de vista de quem toca blues Então, cara, se você toca blues, se você curte, se você acha legal esse tipo de papo Se inscreve aqui no canal, participa com a gente Que eu vou ficar muito contente com isso Também eu quero dizer que assim, esse vídeo aqui, ele é patrocinado Ele é apoiado por vocês Vocês que têm comprado aqui os e-books pela lojinha de guitarra com cerveja Vocês que têm feito qualquer tipo de participação financeira com isso Porque é assim que a gente mantém o canal Como isso aqui não é um canal com um assunto muito amplo Não é alguma coisa que a gente vai ter aqui um milhão de seguidores É muito importante sim, para mim Para que a gente possa manter esses papos diários Que vocês participem Eu não tenho aqui nem clube de canais, nem apoia-se A gente basicamente conta com as compras de vocês Para a lojinha do Guitarra com Cerveja E se você não conhece ainda o que são os e-books que a gente tem lá Foram e-books criados para essa função mesmo Criados a partir até de uma conversa que eu tive com vocês Perguntei se seria interessante Que bacana que tem sido interessante Vocês têm adquirido, vocês têm participado E são e-books que trazem uma curadoria de repertório O que é uma curadoria? É uma seleção Eu seleciono para vocês um repertório Sabe esse tipo de pergunta que vocês geralmente trazem para cá? O que é que eu tenho que ouvir para estudar blues? Quais são as melhores músicas para eu entender o blues? Me diz aí um roteiro de quais os melhores discos para eu estudar blues? Por exemplo E a gente pode aplicar tudo isso aí Por exemplo, você já tem uma banda E quais são as músicas legais para você colocar no seu repertório? Então a ideia desses e-books é essa São e-books em formato PDF Que trazem uma sequência de 70 músicas indicadas por mim E essas músicas não vêm em nenhum arquivo MP3 Nem MP4 O que vem é uma explicação de por que essa música é importante Qual o contexto histórico delas E também eu seleciono para você o link para um tutorial pelo YouTube Eu pesquiso alguma coisa que existe lá Que está correta, adequada à música que eu estou te indicando Você segue e você aprende a música por lá Também você tem o link, claro, para a própria música pelo próprio YouTube Aí a gente evita que, por exemplo, eu entre aqui em qualquer tipo De quebra de regra de direitos autorais É por isso que a gente faz assim Também você vai ter o link para você ver a letra Da música correta E também eu dou uma explicação muito rápida sobre como eu tocaria aquela música Algumas dicas rápidas sobre que equipamento eu usaria Essa parte específica é bem simples E quando você acessar o e-book você vai entender por que ela é assim Então é isso aí Cada e-book é R$16,70 só E você pode fazer os pacotes Fazendo com que esse preço caia ainda mais Você pode pagar via Pix e pode pagar também via cartão de crédito Dividindo em até 3 vezes via Paypal Para quem tem dificuldade com Paypal Vale sempre lembrar que basta você Quando acessar Você vai clicar no botão preto Que diz pagar com cartão de débito ou crédito Se você não tem uma conta do Paypal Você já usa, você não aperte o botão amarelo do Paypal Você aperta o botão preto Que aí sim ele vai ser direcionado Para você pagar corretamente com seu cartão de débito ou crédito Ele vai criar para você uma conta gratuita E você não tem nem obrigação de manter essa conta Ele vai criar como você criaria em qualquer loja online Que você vai acessar para comprar alguma coisa Ele precisa ter seus dados E a partir daí Caso alguma coisa aconteça com seu pagamento Seus dados já estão lá Para você poder, enfim Reclamar se alguma coisa estiver errada E por aí vai Então é para isso que é criado Você não tem nenhuma obrigação de usar E nem vai te custar nada Tá bom? Então a dificuldade que as pessoas podem ter é essa Não sei porquê Porque o Paypal hoje em dia Ele é mundialmente muito utilizado Então simplesmente Faça seu pagamento normalmente por lá Que vai dar tudo certo Eu uso o Paypal Justamente para você ter a segurança De que você está fazendo um pagamento Através de uma plataforma Com toda a estrutura Para que você possa se resguardar De qualquer perigo Que a gente tem de fazer compra na internet O Paypal é especializado nisso Tá bom? Senhores Então é isso aí Se vocês não conhecem o Sebooks ainda Siga o link que está aqui na descrição Tá? E todas as informações que você precisar Vão estar na lojinha Inclusive O primeiro link Quando você acessa a lojinha Que você vai ver É um link Que te leva a uma explicação completa Sobre os ebooks E qualquer dúvida que você tem Ainda assim Você entra em contato diretamente comigo Via e-mail Que é o mesmo e-mail Que eu divulgo lá Como chave de Pix Beleza? Então vamos embora Bom Distorção Menos distorção por favor Foi esse o título Ou mais ou menos isso Que eu devo ter colocado Nesse vídeo Quando eu fiz o upload Para vocês A distorção é uma coisa interessante Porque ela começa Naturalmente Pela Pelo uso De amplificadores Valvulados Gambiarras Valvulados Muitas vezes Feito em radinhos Valvulados Para você tocar a guitarra Ali E isso Inicialmente É alguma coisa Que você não queria Né? É alguma coisa Que na realidade Era uma É um efeito colateral De um mau uso O que você queria Quando você Progasse a sua guitarra No amplificador É que ela ficasse Limpinha Bonita Mas aí não Acontece Que ele distorce E essa distorção Ela começa A ser utilizada A favor Porque ela traz Alguns benefícios A distorção Ela traz Alguma compressão Naturalmente O que vai Te dar Um susten Quanto mais distorção Você usa Mais fácil Entre aspas Fica de você Tocar a sua guitarra Exige menos força Para você tirar som Exige menos técnica Para você Ter um susten Bacana Isso é bom Por um lado Sempre que A gente consegue Facilitar as coisas De alguma maneira É bom Quando isso É uma forma Que leva você A buscar Então A se preocupar Com outras coisas Do que o básico Como é que eu posso Dizer isso Por exemplo O Frank Zappa No final da vida dele Ele passou a fazer Música eletrônica Porque Ele não tinha condição De tocar guitarra mais Então quer dizer Que É fácil fazer Porque ele é eletrônico Não Ele usava Toda a parte genial Dele A parte musical Dele E Programava Instrumentos eletrônicos E isso Trazia para ele Permitia Que ele expressasse Aquilo que ele queria expressar Mas ele tinha conteúdo Para fazer alguma coisa ali Ele tinha O que criar ali Certo Então Quando um recurso Como o Distorção Faz isso Pelo músico É um músico Que tem muito Que expressar Ele já tem Muita coisa Para mostrar ali E de repente Você facilita Aí o caminho Logo Para ele não ficar Também preocupado Com certos detalhes Não ter que fazer força Não ter E aí o cara Vai expressar A arte dele De outra forma A gente pode dizer Que nesse quesito Vai entrar em um Ed Van Halen Né Nesse quesito Aí a gente vai ver Caras como O próprio Jimi Hendrix Então você passa A usar Quer dizer Às vezes Com uma A guitarra bem distorcida De alguma forma Né É o exemplo Que eu sempre dou Eu sei disso Quando eu vou tocar Em bar Né Eu tenho Eu venho De uma Escola musical Por assim dizer Que Muita distorção Não é legal pra mim Então eu comecei A tocar blues Com a guitarra Bastante limpa Eu usava Uma telecaster Um amplificador Valvulado Mantinha a guitarra Bem limpa E fazia meus shows Normalmente assim Quando eu comecei a tocar guitarra Eu já tinha alguma experiência De tocar Como vocalista Já tinha bastante experiência Como vocalista Então Mas como guitarrista Eu era iniciante E fui na verdade Buscar o timbre Que eu Gostava de ouvir Não demorou Não demorou muito Pra eu perceber Que isso Agradava muito Pouca gente Pra maioria Das pessoas Se eu apertasse Um pedal Com muita distorção E desse um acorde Isso já dava assim Oooo O cara toca muito Já Impressionava as pessoas Mais Do que se eu fizesse Um solo bacana Com a guitarra limpa Essa é uma percepção Que eu acho que muita gente Vai ter Quando toca guitarra Eu já Eu me lembro de Estar tocando Num bar Uma vez Era Eu tinha um evento aqui Que eu fazia blues Tocando de tarde Uma tentativa Que deu certo Mas quando deu certo Não deu certo Por causa do próprio bar Que fechou Que mudou Enfim Uma história longa Não é o importante Aqui dessa história E aí A gente foi tocar Num outro bar Tentar fazer esse evento Num outro bar Também Deu certo Mas as pessoas Não entenderam Que deu certo Mas eu lembro Disso Deu estar tocando Duas horas Blues ali Com a guitarra baixinha Até respeitando Porque era um ambiente Que você não podia Fazer muito barulho E aí No momento Eu usava a guitarra Quase limpa E estava ligado Em linha Até nesse dia Quase limpa Com um reverb Legal Para deixar Dar uma ambiência bacana E foi um show Bom Interessante De blues Lá pela última música Eu falei Vamos fazer um Jimmy Hendrix Soquei lá Uma distorção Mais pesada Quase que Por acaso Até Porque eu estava Com um pedal Ali que eu Raramente usava Que era uma distorção Na linha Marshall Na box Aí eu Apertei ele Por acaso Vamos fazer uma Nesse momento Em que eu toquei Uma radio Que era uma coisa Muito fácil Vocês sabem Que não é complicado Tocar Mas com a distorção Naquele mesmo momento Todos os celulares Se levantaram Para mim Hoje em dia Isso é o equivalente A aplausos E Nesse momento Foi um dos momentos Que eu falei Puxa Olha aí A distorção Conta As pessoas Confundem Essa coisa De que o guitarrista Bom é o guitarrista Que toca Com o timbre distorcido E muitas vezes O guitarrista Iniciante Ele Ele cede A esse canto Da sereia Porque Você Claro que você Quer aplauso Claro que você Quer ser reconhecido E muitas vezes Você tocar dois acordes Com muita distorção Agrada muito mais Do que você fazer Um baita solo De jazz Exemplos como esse Eu posso colocar aqui Um monte Eu posso buscar A minha memória Nossa Muitos exemplos Tanto eu tocando Quanto pessoas Próximas Eu estava vendo O show Naquele momento Pessoas que participavam Das minhas Jump sessions E a gente via Esse tipo de coisa Acontecendo As pessoas Realmente O público Realmente reconhece Um guitarrista Bom Dessa forma Não é Quer dizer É regra Claro que existem As exceções Claro que a gente sabe Que tem gente Que sabe Se você está tocando Bem ou mal Outro músico Mas como regra A distorção Salva muitas opiniões A seu respeito Um bom timbre distorcido Agrada muito mais Que um bom timbre Limpo Especialmente Com a galera Mais nova Então Pronto Esse é um dos problemas Agora O que que mais Me incomoda Com relação A distorção A distorção Ela vem Como a gente sabe Eu não vou buscar Aqui uma história Da distorção Em si Tá Mas como eu disse Começou ali Com aquele amplificadorzinho Que de repente A pessoa usando Distorceu Com o tempo Foi se descobrindo Outros recursos Da distorção Como por exemplo Rasgar o falante Aquela famosa Coisa de rasgar o falante Para você conseguir Algum tipo de distorção Também E aí surgem Os pedais E surgem Os fuzz E surgem Os marshals Surge um monte De coisa aí Para usar As pessoas Percebem A distorção E as suas facilidades Como alguma coisa Interessante Alguma coisa Que a gente quer Usar Eu também uso E eu estou falando Isso porque Porque eu estou Justamente no momento Em que eu estou Começando a usar Mais distorção Não é de hoje Já faz uns anos Que eu tenho Tentado subir O nível Da distorção Que eu uso Mas eu vou chegar Nesse ponto Aí o fato é que A distorção Foi evoluindo Por esse caminho E chegou Até as pedaleiras Que a gente usa Hoje em dia O que me incomoda Hoje é o seguinte Chegou num ponto Pense comigo Chegou num ponto Que especialmente Quem é mais novo Não vincula muito A distorção De uma pedaleira A um amplificador O que eu quero dizer Com isso A pessoa usa o timbre Hoje em dia Existe um timbre Mais ou menos Padrão Que as pessoas usam Com poucas variações Como eu sempre digo Aquele timbre Muito, muito, muito Distorcido Que fica com um som Meio de violino E aí bota Um reverb curtinho E um Não Minta um delay curtinho E um reverb Por trás Esse é o timbre Padrão Do cara Que quer tocar guitarra Bem Hoje em dia O pessoal Que não tem Essa referência De amplificadores Às vezes até tem Amplificador em casa Você vê Caixa linda Um Marshall Um Orange Aí liga aquela Pedalera E tira aquele mesmo som Que no quarto Usa o amplificador Como se fosse Uma caixa Hi-Fi E a gente sabe Que não é isso Vamos buscar lá No começo Que eu falei A distorção Vem De um efeito Que acontecia Com o amplificador Valvulado Quando você queria Usar ele E você Queria mais O volume dele Ele não chegava lá E você botava Um sinal também Muito mais forte Do que Se era um microfone Um sinal de rádio Alguma coisa assim E aí Esse amplificador Distorcia Era um defeito A distorção Como um efeito Ou como um defeito Ela é Ela vem da distorção Da válvula Então Hoje em dia As pessoas Não conectam As coisas É como se a distorção Fosse O som da guitarra Por regra A guitarra Fosse sempre ligada Numa distorção Você tem que escolher A sua O que a gente ouve muito De outros canais De guitarristas Escolher a sua distorção Por regra Como se você Sempre tivesse que Tocar com distorção E a partir daí Esse é seu timbre E você vai ligar Um amplificador Que te dê Que case bem Com pedais Não existe isso O amplificador Ele tem o som dele O seu pedal Ele pode casar bem Ou não Com qualquer amplificador Isso é outra história E Eu vejo Que é esse Descolamento Da realidade As pessoas Hoje em dia Entendem Como eu vi Esses dias Ontem Eu acho Nos comentários Não existe Mais amplificador Amplificador Já era E Ou seja As pessoas Não estão entendendo Onde que a coisa está Eu estava Como eu Estava dizendo Para vocês Começando A subir O nível Da minha distorção E Eu hoje estou usando A distorção Que eu acho Que até Bastante pesada Mas é muito Mais leve Do que eu vejo As pessoas Usando ainda É muito mais leve Do que eu tenho Por exemplo Na minha Mini pedaleirinha ali Ou Com os pedais Que eu tenho Que eu posso usar aqui Tem um que é tipo Marshall in a box Ali Que se eu quiser Vira um negócio Uma mega distorção E tal Tem que colocar Um noise gate Aquela coisa toda As minhas distorções Que eu estou usando Eu não chego a precisar De um noise gate Isso faz parte Da razão Pela qual Eu prefiro Assim Quando eu vou Tocar ao vivo Eu sinto falta Dessa distorção E eu noto Que a seguinte percepção Mesmo De minha parte Quando eu vou Tocar Eu não ouço Toda a distorção Que eu estou pondo ali No momento em que a gente Vai tocar Como o seu som Não está comprimido Você ouve só Parte do som Você não vai ouvir Como você ouviria Se estivesse com Fone de ouvido Como você ouviria Se estivesse De frente Para o amplificador Você geralmente Está de lado Do amplificador Você vai ouvir Parte do seu som Então você não A grosso modo Você não ouve Toda aquela distorção Então é muito natural Que um guitarrista Com menos experiência Nesse ponto Não que eu seja Um guitarrista Ultra experiente Porque eu não sou Mas eu sou um músico Ultra experiente Sim Inclusive Ultra experiente Com relação A gravar em estúdio Acompanhar Então Essa parte Independente De eu ser um guitarrista Super experiente Porque eu toco guitarra Há 8 anos Eu considero Que um guitarrista Super experiente Se ele toca Há 30 anos Sei lá Não é meu caso Então Como não deve ser O caso Da maioria de vocês Também Mas de qualquer maneira Isso é uma coisa Perceptível A gente não ouve O timbre Completamente Como a gente Está ouvindo Então Essa é uma das Grandes dificuldades Que as pessoas Têm Quando estão Tocando guitarra E por isso Que estão sempre Brigando com o timbre Delas Porque elas conseguem Um timbre massa Em casa E quando vão Tocar em algum lugar Por causa da posição Do amplificador Ela não consegue Ouvir aquele timbre ali A tendência A tendência É geralmente Aumentar a distorção Porque com isso Ela vai conseguir Comprimir mais o som Ela vai ouvir melhor O som Porque quando você Comprime o som Todas aquelas frequências Mais baixas Você está puxando Para cima Frequências não Todos os sons Que estiverem rolando No seu timbre Eles vão ser puxados Para cima Você perde a dinâmica E nesse momento Você consegue se ouvir bem É para isso Inclusive que serve A compressão E quando a gente Distorce A gente está comprimindo Então A tendência é essa Quando você Você chega Num timbre bacana Em casa Puxa está bonito Está suando bem Você tem O sustento Que você precisa Está legal Vai ao vivo Foi É a percepção Que eu tenho tido Nesses últimos tempos Que eu tenho tentado Usar mais distorção O timbre está bom Em casa Quando eu vou tocar Falta distorção Mas falta para quem? Acho que falta mais Se ouvir E aí é o cuidado Que eu tenho Que eu venho tendo Na maior parte do tempo É tentando me posicionar De maneira que eu consiga Me ouvir bem O que nem sempre é possível Porque às vezes Você vai tocar Num bar Por exemplo Porque o palco é pequeno Não é como você tocar Num palco De um festival De um estádio Que você facilmente Se posiciona Na frente do seu amplificador Que está lá atrás Para não ficar no seu ouvido Num bar não Especialmente Eu sou um cara muito alto Se eu quiser me ouvir Ou eu vou ter que deitar O amplificador Completamente para cima E às vezes eu faço isso sim Ou eu vou ter que Colocar ele alto Na altura da minha orelha Às vezes Se eu vou tocar sentado Isso é mais possível E aí por exemplo Eu estava tocando Nessa sexta passada Eu tive que posicionar O amplificador De lado para mim Assim Para não Ir som Para Era mais um desses Bares que tinha Muito prédio em volta Então a gente virou Como era um bar na praia Eu pude virar O amplificador Para a praia Naturalmente Eu tirei Também De mim O foco Do timbre Isso é muito ruim Porque a gente não percebe Talvez as pessoas Que estejam acostumadas A usar Justamente com Retorno em near A guitarra tocada em linha Geralmente em palco De pequenos eventos Ou Bandas que tocam Sei lá A Cher Music O sertanejo Você não usa realmente Mais amplificador em palco Salvo se for Como Alegoria O som Geralmente está vindo De alguma coisa Como um camper Pode ser qualquer outra coisa Semelhante a isso Banda de rock Ainda Rock eu falo Não metal Metal também está indo Por esse lado Blues Rock Rock alternativo Até o pessoal Ainda usa bastante Amplificador Eu acredito que Essa coisa De tocar em linha Ela é um momento Como a gente já teve Outros momentos Dentro da música Como por exemplo Do amplificador transistor Que já foi a regra Por várias questões Porque também Com esse mesmo pensamento Ah não se usa Mais do alvulado É do passado O transistor Hoje em dia Ele te traz Um som muito melhor Mais cristalino Era isso que rolava Nos anos 80 Então as pessoas Estavam abandonando Seus amplificadores Valvulados E você vê que Hoje em dia Isso voltou Quem usa o amplificador Quer um amplificador Valvulado Mas Para não fugir Muito ao ponto O que eu estava Dizendo É que Bom Se você não está Tocando com Monitoração In-ear Você Não vai conseguir Ouvir o seu timbre Muito bem E tem que saber Lidar com isso É uma Porque se você For tentando Corrigir Isso For tentando Se ouvir melhor Simplesmente tentando Aumentar o volume Ou Tentando Aumentar a distorção Isso vai criar Outra distorção Que é uma distorção No seu timbre Que não vai ser Aquilo que você quer Quais as vantagens Cara E por que Que eu falo Que é legal Não usar tanta distorção Será que É Algum tipo de masoquismo Quer dizer Puxa Eu não quero Facilidades Eu gosto da coisa Difícil A corda alta A corda grossa Braço grosso Som limpo Não Isso tem muito a ver Primeiro com o timbre O timbre com menos distorção Ele é mais gostoso De ouvir Ou isso Ou quando o timbre É muito 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 Processado Do Van Halen Para cima Que aí você Já vira outra coisa Já é Quase que o instrumento Eletrônico Que você está usando A sua guitarra Deixa de soar Como instrumento de corda Ele passa a soar Quase como instrumento eletrônico E aí você Isso é adequado A alguns tipos de som E tem que ser muito processado Porque tem que ter Muito noise gate Geralmente Numa apresentação De blues Isso não seria Muito indicado Porque ficaria feio Para caramba A vantagem de você Não ir por esse caminho Acima de tudo É essa que eu falei Você continuar soando Como uma guitarra Então você Conseguir Testar A distorção Que você quer usar Até o limite Em que ela Não perca Totalmente A característica Ou seja Que não perca Totalmente A sua dinâmica Que no momento Em que você toque Na sua corda Você ainda consiga Perceber A diferença Entre uma palhetada Fraca Uma palhetada Mais forte Ou que você Tenha que se esforçar Um pouquinho ainda Para conseguir O sustento Que você quer Isso é importante Porque te dá Outras dimensões Do som Você consegue ter A dinâmica Com mais uma Dimensão do som Isso eu já falei No meu vídeo Mais antigo Mas também Na coisa do timbre Porque quando você Vai distorcendo 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 Você vai perdendo Na verdade Muito grave Você vai deixando O som extremamente sujo É um som que Incomoda A curto prazo Quem não está Habituado a isso Não só Quem não está Habituado a isso Você consegue usar Uma boa distorção Quase que a distorção De um macho Para tocar um blues Se você se mantiver Em que o seu timbre Ainda Fica gostoso De ouvir Sabe Em que você Deixa o seu timbre Ainda soando um pouco Com a guitarra Porque isso Eu não sei explicar É como se você Mantivesse As frequências Mais intactas Ali A pessoa Que está A pessoa que está Ouvindo aquilo Ela vai Cansar menos Em último Em última instância A minha preocupação É essa Ou seja Eu sei O que acontece Comigo Que estou acostumado Se eu vou Para um show Que a guitarra Está muito processada Aquele som De pedaleira No amplificador E aquilo Sabe aquele som Como se o cara Estivesse tocando Num grande palco Num grande macho Aí não é Tá ligado No amplificadorzinho Pequeno Aquilo fica super agudo Geralmente Ah mas é É a regulagem Não Dificilmente Você vai conseguir Regular estranho Porque ele não vai Se encaixar Fisicamente Com o equipamento Que você está usando Aquele som A não ser Que você estivesse Ligado em linha Num bom PA Ainda assim Soaria estranho E aquilo chega Um ponto Que vai incomodando As pessoas até gostam Mas vai incomodando É por isso Que muitas vezes Você vê Que no momento Em que você Faz um som No meio Que é mais violãozinho Mas as pessoas Se relaxam As pessoas Dão descansada No ouvido E eu já vi Muita banda Assim Que vai tocar Em bar Que vai tocar E que Não fica Por causa disso Porque Usa Esse tipo De recurso Para tocar Num ambiente Menor E isso Incomoda As pessoas Ah é o povo Careta Não sei Simplesmente Porque você Não está Num ambiente Que as pessoas Estão prontas Para aceitar Aquilo Mas se Tivesse Num ambiente Que as pessoas Estivessem prontas Para aceitar Aquilo Se era um bar Mais barulhento Aquilo também Iria incomodar Provavelmente As pessoas Iriam Ficar menos Tempo De frente Para o palco Ali Então Quando você Tira um pouco Essa distorção Você preserva Mais o seu timbre Nesse sentido Ele É mais interessante Ouvir Porque ele é mais dinâmico Ele fica menos tempo Incomodando Ele fica menos tempo Ali dentro É mais ou menos isso Aí você consegue Usar isso A seu favor Na verdade Porque você consegue Voltando para a questão Da dinâmica Graças a isso Isso tudo faz parte De um mesmo processo Você mantém mais A sua dinâmica Você consegue Tocar a sua guitarra De formas diferentes A sua palhetada Te dá Cada palhetada Que você dá Pode soar Diferente ainda A maneira como Você digita Suas notas Pode soar Diferente Porque você Mantém a sua dinâmica E se você Não sabe Que é isso ainda Eu te dou uma dica Se você É o tipo de guitarra Você começou a tocar Só com distorção E nunca Não consegue Tocar sem distorção Né É legal você Começar a tentar isso É legal você Começar a tocar Sem distorção E perceber Como que A guitarra funciona Perceber Todas as mudanças Que você consegue A partir da forma Como você usa A sua palheta A partir da posição Onde você usa A sua palheta Né E Ver como o som Da corda É diferente Quando você Não está distorcendo Porque como você Não está Comprimindo tudo Né E você consegue Ouvir todas as nuances Do timbre Da sua corda Da sua guitarra Da sua captação É legal você fazer Essa experiência Mesmo que pra isso Ah Mas Vou pôr pelo menos Aqui um reverbzinho Sim Um reverbzinho É massa Funciona Mas é interessante Você Como é que fala É interessante Você Prestar atenção Né Mesmo que você Não vá Não vá Usar isso Pra tocar Né Mas você Prestar atenção Como funciona Porque no momento Que você colocar A sua distorção Você tem que procurar Essas mesmas características Ali na sua distorção E elas tem que estar ali Elas tem que funcionar O que também Veja Não é nenhum problema Você usar Uma distorção Mais agressiva Como recurso Pra alguns momentos Justamente Como dinâmica Também Né É Num dado momento No seu show Você quer fazer O número De me Hendrix Então você Bota Um fuzz De me Hendrix Ali E você Faz Mas é interessante Colocar Que se você Prestar atenção O fuzz De me Hendrix A maneira Como ele Usava Tem bastante Dinâmica Ainda Apesar De que ele Está usando Muito Do que Você ouve Do Hendrix E que você Gosta É simplesmente O barulho Dele Deixando as cordas Soltas Com aquele fuzz Ali Né E aquilo Traz uma coisa Meio Como se usou Muito na época Da psicodelia Aquela coisa Muito ligada Aos mantras Indianos Né Que é aquela coisa De uma nota Só uma nota De cítara A distorção A corda solta Em distorção Ela tem um pouco Desse efeito Que é utilizado Pelo blues Largamente Assim como Pelo Hendrix Isso aí Legal Isso aí Dá pra você Entender Né Agora Pelo fato De ele usar Uma Estratocaster Com saída Baixa E Isso mantinha De alguma forma Alguma Alguma É Por esse recurso Ele conseguiria Manter Algum tipo De dinâmica Também Era Possível E pela troca De pedais E tudo mais Mas vamos supor Que você está Utilizando Um amplificador Primeira coisa Importante Com relação A distorção Que é bom Você se conectar É o que eu estava Percebendo agora Eu estava Comecei Recriar Os meus Timbres Nesse momento Que eu estou Começando Timidamente A voltar A tocar Timidamente Alguns Poucos Convites Foram Feitos Aceitei Alguns Dos que eu Aceitei Dependendo Da questão Financeira Também Nem todos Aceitaram Então A gente Eu falei Não Eu preciso Recriar Os meus Timbres Porque Recentemente Eu gravei O meu EP Inclusive Você não Baixou O meu EP Ainda O link Está aqui Na descrição Você pode Baixar Ele foi Todo Gravado Com Amplificador AC15 Da Vox Só Sem nenhum Pedal Sem nenhum Processamento Também De estúdio O som Que você vai Ouvir Lá É Simplesmente Com Amplificador Microfonado Nem Processamento De Compressão Na mixagem Ele Teve Não Teve Então Veja Só Na hora Que eu Fui Começar A tocar Como Eu Já Conversei Aqui Eu 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 Estou No momento Em que Eu Estou Usando Mais Um Amplificador Transistor Naquele Esquema Que eu Disse Estou Usando Um Boy Baby Bomb Que é Um Pedal De Power E Usando Pedal Geralmente Eu Uso American Sound Como O Pre Então É Um Pedal De Pre Um Pedal De Power Com A Simulação De Distorção De Power E Jogo Para Esse Gabinete Que aparece Aqui Atrás Que é O gabinete Da Vox Com O Falante Greenback Então Como Eu Estou Eu Sempre Usei Muitos Timbres Na Linha Do Vox E Eu Estava Utilizando Como Pré Para Esse Sistema Que Eu Estou Usando Aqui Eu Estava Usando Pedal De Pré Linha Americana Eu resolvi Vamos Ligar A Minha Pedaleirinha Que é Aquela Vox Stomp Lab E Vamos Simular O próprio AC15 Nela Ela simula Bem o AC15 Inclusive Para quem Passou Um Tempão Ouvindo AC15 Gravando E tudo Mais A Simulação Dela Se Pareceu Muito Eu Falei Puxa Legal E Eu Consegui Regular Ela Parecido Com Meu Amplificador Com Amplificador Com Amplificador Do Estúdio Que Eu Gravei Estúdio Meu Primo E Olha Ficou Parecido Aí Suou Bem Prestou Atenção No Que Eu Falei Agora Se Não Prestou Volto Um Pouquinho Quando Eu Fui Regular A Pedaleirinha Eu Vi Que Tinha Simulação Do Amplificador Que Eu Usei E Vi Que Ela Conseguia Simular Bem Essa Distorção Daquele Amplificador Suava Muito Parecido O Fato De Que Eu Tenho Essa Referência Massa Porque Eu Consigo Começar Com Esse Recurso Da Pedaleirinha Que Me Diz Que Está Simulando Uma C15 Só Que Eu Entendo O Som Que A C15 Tem Eu Toquei Com A C15 Durante Muito Tempo Então Eu Reconheço Nela Quais São As Características E O Que Eu Tenho Que A Justar Para Soar Com Uma É Que Eu Iria Fazer É Uma Distorção Não gostei Troca Para Outra Entendeu É Uma Coisa Que Já Fale Em Outro Vídeo Aqui Você Tem Que Ter Mesmo Que Você Que Quer Usar Tudo Digital Você Ter A Experiência De Tocar Com O Amplificador Você Entender A Dinâmica De Amplificador É Muito Importante Quando A A Gente Tem Para Distorção É Isso regular adequadamente, porque você tem uma referência, se eu não tenho essa referência, eu vou regular aqui de acordo com o meu ouvidão isso não funciona, por exemplo falando de gravação, se eu vou fazer uma mixagem de um disco de alguém uma das coisas que toda pessoa que vai trabalhar mixagem tem que fazer é pegar uma referência sonora qualquer, não é que você vai copiar aquela referência sonora mas ela vai te dizer se você viajou na maionese ou não, o quanto distante você está da realidade ou não entendeu? isso é o normal, como você também tem que ter a referência de onde é que essa música vai ser tocada, e você compara com outras músicas que as pessoas estão ouvindo e você não vai fazer igual, mas você vai saber como é que ela vai soar em relação às outras músicas, então você tem uma referência é importante, quando você não tem essa referência facilmente eu posso regular um som que vai ficar interessante no meu quarto mas é uma referência que não se ajusta à realidade, seria muito distante de eu colocar um amplificador no palco depois de verdade, com válvulas que soaria uma coisa natural, mesmo que incomodasse a distorção, está muito alto tudo bem, mas soaria como ele é e é muito diferente se eu fizer um som em casa, sem mexer numa pedaleira sem entender o que é aquilo ali por exemplo para quem usa pedaleira na maioria dos casos, se você tiver ouvindo um som mais fiel, de como é um amplificador e você simplesmente plugar na sua pedaleira, ligar por exemplo num power desse, ou ligar na sua mesa de som você vai achar que o som está muito fechado assim são os amplificadores entendeu? e ele vai fazer sentido à medida que você junta com a banda à medida que você amplie que você aumente esse volume entendeu? é assim que é o timbre de um amplificador de verdade se eu abrir aqui o amplificador de verdade ele vai soar fechado para mim eu preciso aumentar o som para conseguir ouvir melhor e aí ele vai vir para frente outras frequências a mesma coisa tem que acontecer quando você regular a sua pedaleira para ligar no seu amplificador por isso que quando as pessoas regulam em casa sem essa referência sem conhecer o amplificador sem nunca tocar no amplificador quando vai para um barzinho quando vai para um show quando vai tocar puxa, eu não gostei do timbre ficou ríspido demais ficou muito agudo ficou é isso é essa falta de referência então quando a gente vê as pessoas usando pedaleira ou multi-efeitos ouvindo o disquinho e regulando o som para soar igual o som do disquinho que está ouvindo nossa uma frequenciazinha que está aquele ouvido absoluto absolutamente de merda aí quando o cara vai para para a rua com esse timbre não funciona porque a referência que você tem que ter não é essa a referência que você tem que ter não é o som que você está ouvindo do seu MP3 e sim como que aquilo seria na vida real quando você estivesse no meio daquela banda você estivesse do lado do seu amplificador do amplificador do cara vamos supor o som do Albert King nossa se você regular aqui para soar igual o som do cara no seu amplificador dentro de casa vai chegar para a rua ele não vai soar bem tá então até nesse ponto voltamos então ao começo do vídeo para não perder o fio da meada porque tudo isso tem a ver com distorção vai acontecer que cara você não tem essa referência você não sabe como o amplificador que você está simulando soa do seu lado geralmente você vai com a distorção muito maior do que você precisa e muito mais aguda muito mais ríspida e isso vai soar feio qual a solução para isso usa menos distorção começa a limpar esse som ver como é que o seu amplificador soa sem você usar nada e aí você começa a testar vai aumentando vai aumentando até o limite em que você começa a perceber o que você precisa dessa distorção o que é que você precisa de um pouquinho mais de sustento né que ela tem um bom efeito quando você der alguns acordes duas notinhas três notinhas no seu solo que ela soe bem enfim você sabe que você precisa dela chegou no ponto que você precisa não precise mais do que aquilo porque só vai sujar uma coisa que as pessoas tem que prestar atenção é que distorção traz muito ruído quando você está tocando com a banda esse ruído não chega a incomodar no geral mas ele está ali e as pessoas mesmo que não ouçam esse ruído conscientemente esse ruído está chegando para elas e esse ruído vai incomodando vai incomodando vai incomodando e fica um som ruim de ouvir isso acontece por exemplo tem muito som por que as pessoas hoje em dia isso que eu vou dizer agora é uma grande mentira é uma grande mentira mas ela faz parte da verdade por que as pessoas não conseguem hoje em dia ouvir as músicas até o final a pessoa está ouvindo o Spotify aí pega essas músicas mais novas pega esses blues que é bem né todos eles são assim hoje em dia puta sonzão de guitarra tal não sei o que aí você não consegue ouvir até o final as pessoas estão mudando geralmente de música a partir de acho que não chega a três minutos se eu não me engano a média acho que é um minuto e meio então uma das razões é essa é porque os timbres eles estão muito digitalizados eles estão muito agressivos para o ouvido eles tem muito ruído digital ali e tem no caso de guitarra distorcida em excesso é já antigo desde os anos 80 se a gente ouve aquelas bandas como Rat como enfim você me entendeu aquela cena ali que tem que gravava aquela bateria com muito com muito eco depois gravava a guitarra com distorção muito agressiva aquela coisa anos 80 né JCM e clássico dos anos 80 aquilo tinha muito ruído ali dentro né então as pessoas às vezes usavam claro você usa o noise gate o noise gate ele mata o ruído nos intervalos tanto você vai usar isso na sua pedaleira como vai usar isso também na mixagem para tirar esse ruído ali ou você pode usar o noise suppression que vai fuder o seu timbre dependendo do que você está tocando né e aí nesse caso enfim o o você tirava o ruído dos intervalos onde ele aparecia mas na hora que a banda está tocando e que tem aquela guitarra ali você está ouvindo aquele ruído ali então não é fácil você conseguir ouvir uma banda como o Rat por exemplo e você achar que está legal pra caralho eu vou ouvir um disco inteiro no meu fone de ouvido alto não consegue enquanto que quando você pega uma banda que também usava um som muito distorcido eu vou mais uma vez chegar ali no The Cult o álbum Electric dos anos 80 87 foi um álbum muito bem produzido nesse sentido porque ele estava usando ali um Marshallzão ele estava usando uma guitarra super distorcida na linha do ECDC e tudo mais mas você vê que o som estava muito menos distorcido do que estava o próprio ECDC muito menos distorcido do que estava um Led Zeppelin por exemplo mas ele estava distorcido pra caramba só que ele estava nesse limite que eu estou dizendo ele levou o som até onde ele precisava e não passou daquele ponto por exemplo não usou uma coisa que era muito comum nos anos 70 aquele boost de médio de agudo desculpa que por exemplo esse ECDC usava o Mangos Yain usava que o próprio Air Clapton dizem que ele usou naquele timbre clássico dele e era uma coisa muito comum pra você buscar mais distorção do próprio amplificador esse uso que depois o Silver V1 fez com o Tube Screamer então isso deixava o som muito mais agressivo na distorção mas também agregava mais ruído e trazia aquela frequência do Solid State por causa do boostzinho que era uma coisa Solid State e isso chegava a incomodar também então veja a diferença é essa tá bom bom aí eu quero ouvir de vocês eu não sei se tudo que eu disse até agora faz algum sentido porque como eu disse é um papo bastante viajado em relação a isso como muitas vezes eu já fiz com vocês aqui mas a minha opinião é essa eu acho que distorção é legal é bacana pra gente que toca blues a gente tem um ouvido acostumado a ouvir guitarra com menos distorção mas eu sinto que a tendência especialmente no mundo digital pra galera que tá usando pedaleiras pra galera que tá há uma tendência a se pesar mais na distorção porque agrada ao ouvinte né e e traz muitos recursos musicais pra você né fica mais fácil tocar mas incomoda agrada ao ouvinte como alguns minutos mas passa a incomodar numa audição mais contínua então ele passa não ouvir tanto aquilo e quando acontece do cara que ouve muito o cara que gosta daquele heavy metal oitentista super barulhento com muito reverbo com muito efeito e tudo mais ele mais gosta da ação de ouvir aquilo ali né é mais uma coisa de contexto cultural do que propriamente gostar de ouvir aquela música continuamente no ouvido né porque aquilo cansa cansa qualquer um né também é preciso dizer que nos anos 80 a gente ouvia aquilo num som que era melhor de ouvir também né a gente não tinha esse hábito quer dizer não era tudo tão comprimido como é hoje também e você geralmente tinha um bom 3 em 1 em casa né tinha duas boas caixas que você conseguia ouvir esse som com mais liberdade né se você deixar o som rolar mais solto pra você e tudo mais quero ouvir então a visão de vocês com relação a distorção só pra resumir se não ficou muito claro a minha postura com relação a distorção é que eu acho que a gente deve usar o mínimo necessário nesse momento que eu estou buscando usar mais distorção e estou buscando sim pesar muito mais na distorção eu estou até muito mais consciente desse limite né justamente porque eu quero ir mais a frente na distorção eu sei que eu não posso ir tanto porque se eu passar desse limite que eu estou dizendo eu sinto que eu perco outros recursos que eu já tenho é uma troca né se você chega naquele nível do heavy metal você já perde algumas características que são importantes para o blues que é o que a gente percebe muitas vezes quando guitarristas de heavy metal vão tocar blues e ele não está acostumado com isso então ele fica com o timbre dele de heavy metal e alguns dos recursos que a gente conhece do blues ele não vai entender sequer entender como que aquilo funciona né o que é natural cada um com seu estilo cada um com sua bagagem de referência isso nunca nunca quando eu digo esse tipo de coisa deve ser encarado como uma crítica mas eu quero ouvir então a opinião de vocês aqui nos comentários o que é que vocês pensam com relação a distorção como é que vocês fazem você é um fã de muita distorção ou não você não é um fã de muita distorção que distorção que você usa como que você prefere usar você gosta de fazer stacking você não gosta de fazer stacking que eu acho que o stacking é meio que uma regra se a gente vai usar se a gente não quer ir muito para aquela distorção high gain então você vai fazer um stacking porque ele traz um recurso bom em relação a isso também é com vocês agora vamos para os comentários e é isso como eu falei esse papo aqui não tem um objetivo muito direto mais do que os outros ainda então espero que vocês tenham conseguido chegar até onde eu achei que queria senhores não deixem de passar então para a lojinha de guitarra com cerveja é importante a participação de vocês nisso adquirir os ebooks também o link da lojinha está aqui na descrição tá bom também cheguem baixem meu EP gratuitamente e como eu sempre tenho dito aqui eu quero que você baixe gratuitamente o foco maior é espalhar eu quero que mais gente baixe meu EP não é para ficar famoso é só porque eu quero me comunicar com mais pessoas é basicamente isso eu quero espalhar esse ponto de vista que eu tenho por exemplo com timbre de guitarra não tão distorcido você vai ouvir isso exatamente na minha gravação os meus solos não tem tanta distorção eu uso isso a meu favor há quem não goste há quem goste isso é normal tá não é um problema e aí bom se você ouvir se você achar bacana se você acha que é válido o trabalho que a gente está fazendo de querer espalhar para mais gente baixar gratuitamente você pode apostar em fazer uma doação e baixar os arquivos com maior qualidade as pessoas têm doado 20 reais 50 100 200 500 mil tem sim e isso é bacana porque a gente está usando esse recurso para promover basicamente anúncios patrocinados vocês já sabem o que são hoje em dia todo mundo sabe a gente paga para que o Facebook principalmente leve para mais gente baixar gratuitamente e hoje em dia está bem caro porque é tudo em dólar então eu conto sim com o apoio de vocês claro só lembro essa parte que se refere a música você pode baixar gratuitamente eu quero que você faça isso se você fazer uma doação você faça porque tem dinheiro sobrando não vá se esforçar para isso porque é tudo só pelo prazer essa parte da brincadeira é só pelo prazer de espalhar de tocar nem sequer esse EP foi um lançamento com finalidades profissionais entendam isso então é isso aí meus queridos vamos embora amanhã tem mais vamos embora não vamos embora vamos embora vamos embora vamos embora Amém.